Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal que Alves comemora o aniversário de sua mãe. Vamos acompanhar o vídeo? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí pessoal, vocês gostam aí do carinho que a Kay tem com seus pais? Ainda mais hoje, sendo o aniversário de sua mãe. Deixa aí nos comentários, se quiser acompanhar tudo que rola, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo pessoal.